Diz que Bossa, o sujeito mais boçal do mundo, conversando com você. Ah, Bossa! Beleza, tudo as pampas. E aí, Bossa, maior prazer falar com você, viu meu? O prazer é meu, cara, o prazer é meu. Olha só, quando a gente tiver mais vídeo, eu vou te contar umas piadas, cara, do meu repertório. Muito louca, cara, muito louca. Legal, Bossa, muito bom, né? Toda a galera tá ligada. Cara, eu adoro o cinema, adoro o cinema, adoro o filme. Sabe o filme que eu mais chorei na minha vida? Frio, Willi, cara. Ai, cara, aquele final, cara. Muito triste, meu. Cara, chorei muito no final do meu vídeo, cara. Tecla asterisco e tenha um papo em conjunto com o Bossa. E aí, meu, quantas pessoas tem na sala? Pô, deve ter umas 15, cara. Cara, tô super, ultra, mega feliz. Que demais. E aí, galera, fala aí, cara. Fala alguma coisa. Tá todo mundo meio assim, sei lá. Pessoal, olha só, então eu vou contar uma piada. Vou contar uma piada, bem engraçada. Escuta só. Dois tomates iam atravessar a rua. Aí um chegou e falou assim. Ei, olha o carro. Cadê? Se você quer um papo idiota, diz que é Bossa. Ligue e fale com o Bossa.